Fala galera, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo aqui no confinamento do Puro Grão Hoje o tema do vídeo vai ser respondendo uma pergunta aí E antes de começar o vídeo vai se inscrevendo, vai deixando o like pra dar uma ajuda aí no canal, pra dar uma fortalecida, beleza? Bom, vamos lá. Teve uma pessoa que me perguntou quanto vai ser o custo total que eu vou ter com os bezerros Bom, antes do confinamento, como eu falei, a gente tem que tá ganhando na compra Ou seja, um bezerro, caraca, eu paguei R$ 1.180 nesses bezerros e eles estavam com 5 arrobas Ou seja, eu paguei R$ 300 a menos Então eu já saí ganhando na compra Já daí se você fosse comprar um bezerro com o mesmo peso, mesma idade, mesmo tamanho Você pagaria de R$ 1.900 a R$ 2.000,00 naquela época Provavelmente hoje em dia deve estar muito mais caro Bom, e... Ou seja, então eu já saí ganhando na compra E quando eu fui conhecer a ração e tudo e tal, eu chamei o zootecnista O zootecnista é muito bom Eu gostei muito dele A gente vai... Aí a gente foi lá, visitou o confinamento O representante da ração Ele contou tintim por tintim Tudo que ele falou, tá tudo correspondendo A gente viu que ele não mentiu É super gente boa o rapaz E o zootecnista ele fez uma planilha Do desenvolvimento deles Com a de ração que a gente ia gastar E ao todo, dentro dos 4 meses que eles vão ficar confinados A gente vai gastar em torno de R$ 1.200,00 Só que agora deu uma alta na ração Então provavelmente a gente vai acabar gastando um pouco mais Então junto com o custo da ração e com o custo do bezerro De R$ 2.400,00 pra cima Seria o nosso lucro, entendeu? É isso, é isso A dúvida que vocês tinham me perguntado Espero que vocês tenham gostado E agora aproveitando que eu já tô fazendo esse vídeo Eu vou falar sobre um novo integrante Que é o 014 Que é esse daqui Eles entraram faz 20 dias Ele estava bem mais magro Bem, bem, bem mais magro Agora eles estão até mais bonitos Eu tenho eles faz tempo Eles tiveram uma doença chamada tripanossomo Aí eu fiz o tratamento com ele Com ele e tudo e tal Aí agora a gente colocou ele no confinamento É um bezerro bem grande Só que tá bem magro Aí tem outro aqui em cima também Que é daqui, ó Aqui, ó É bem maior do que aquele Bem grandão também Só que tá bem magro também Eles entraram faz 20 dias E um engordou 30 quilos E outro 33 Então é isso O vídeo Vai se inscrevendo Deixando o like E falou Tchau 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 Tchau